A ex-Primeira-Dama Lígia Fonseca, ao pronunciar sobre a polêmica à volta do salário da atual Primeira-Dama, Débora Carvalho, de cerca de 310 contos, deixou claro que do Estado de Cabo Verde nunca recebeu e nem reivindicou qualquer salário, quando assumia a mesma função. A anterior Primeira-Dama sublinhou que exerceu a sua profissão de advogada, adequando a essa situação para nunca pôr em causa a dignidade do Estatuto de Cabo Verde. Lígia Fonseca defendeu que não se pode pagar um salário, e muito menos um salário muitíssimo elevado, para os padrões de Cabo Verde, para que uma pessoa se dedique a causas sociais e solidárias. A esposa do anterior Presidente da República, Jorge Carlos Fonseca, sustentou que se é para pagar, seria mais profícuo distribuir as verbas contempladas para remunerar e pagar todos os custos da atividade dessa pessoa para as associações que estão no terreno e desenvolvem projetos numa base de total voluntariado. A decisão de atribuir à Primeira-Dama Débora Catiza Carvalho vencimentos sem que o mesmo esteja previsto na lei é pouco compreensível para também a advogada, que sublinhou que no sistema jurídico cabo-verdeano é eticamente condenável no contexto dos valores democráticos de uma sociedade como a de Cabo Verde. Lembrou-se para a Primeira-Dama que, quando advogou o estatuto, não pensou em vencimento, mas sim em regulação transparente de usos de serviços, meios, contratação direta de pessoas para o gabinete do cônjugo do Presidente da República, uso de viatura, protocolo, segurança pessoal e deslocações.